E aí galera, beleza? Estamos vindo aqui para a segunda sessão de Físio, com a Físio mesmo. Então, vamos nessa aí, vamos botar o joelho para movimentar, minha esposa vai me levar. Quero que eu tenha a muleta. Estou tão bem já que eu estou esquecendo a minha muleta. Então, roda a vinheta. Agora vai começar a sessão de tortura. Físio mesmo. Tá doendo, amor? Tá doendo, amor? Tá doendo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, amanhã tem a terceira. Então, nessa aí. Foi só esses três exercícios. Qual foi o meu nome do exercício? O primeiro foi eletro, ultrassom e infravermelho. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Curta, compartilha. E estão na luta. Vamos logo, vamos botar na pedalaia.